Hoje é dia de falar do Vampirão! Fred Van Vliet, 54 pontos contra o Orlando Magic. Eu sou o Guilherme Giovannoni e você está assistindo o canal Chua. Antes da gente falar do Vampirão, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Clique aqui no sininho de notificações, cada vez que sai um vídeo maravilhoso desse canal que vocês adoram tanto, você vai ser lembrado pelo YouTube. E aí, cada vez que sair, você está lá, já assiste na hora, já deixa um comentário. Aliás, já coloca no comentário aqui, Fred Van Vliet está se tornando o maior jogador da história do Raptors? Boa discussão essa, né? Ele meteu 54 pontos em uma partida. É isso mesmo. Controlando o Magic nessa última terça-feira. Foram 11 bolas de 3. Nossa, mas teve outros jogadores já na história da NBA que meteram mais de 50 pontos. Sim, porém nenhum deles não foi draftado. É isso mesmo. Fred Van Vliet não foi draftado para entrar na NBA, passou pela D-League e depois até fez essa história maravilhosa que a gente já conhece, culminando com o título de dois anos atrás. E aí, aos poucos, cada vez mais, ele foi ganhando espaço, construindo a sua história de maneira sensacional. Já nessa última free agency, teve toda a história dele de renovar o contrato ou não com o Raptors. Se falava muito que o New York Knicks ia dar um contrato muito alto para ele, que dificilmente o Raptors ia cobrir. Mas o Raptors foi lá e falou, não, eu sei o valor desse cara, 85 milhões de dólares para ele. E aí está a resposta. O Raptors não começou tão bem a temporada, sofrendo um pouquinho com as mudanças. Teve saída de Marc Gasol, teve saída de Sergi Baca. Chegou o Aaron Baines, que não é nem perto desses dois jogadores. Eu gosto do Aaron Baines, mas tem muita diferença ali. E somado às perdas de dois anos atrás de Kauai e Danny Green, o time sofreu bastante desse início. Mas agora, como tem um ótimo técnico, uma ótima comissão técnica, o Nick Nurse e o Sérgio Scariolo, que está lá também, que é técnico da seleção espanhola, já começaram a ajeitar esse time. Já defendem muito melhor, fazem aquela mescla de defesa entre individual e zona. Então o time está se ajeitando. E aí, você aparece sempre os caras que têm um coração gigante. É claro que a gente sabe que o Siakam é o cestinha do time, talvez a principal arma ofensiva. Porém, os caras que têm mais coração nesse time é o Fred Van Vliet e o Kyle Lowry. Que nessa partida de 54 pontos do Fred Van Vliet, o Kyle Lowry terminou com o triplo duplo. Os caras sabem da importância de cada jogo. Pouco a pouco estão melhorando na classificação. Vou até olhar aqui rapidinho. Já estão em nono. Então já entrariam no play-in, que a gente vai ter nessa temporada. Pouco a pouco, o Toronto vai chegando e vai se colocando no lugar onde deve estar. Falta uma super estrela nesse time? Sem dúvida alguma. Isso vai impedir eles de lutarem entre as primeiras colocações da Conferência Leste. Porém, é um time extremamente competitivo. E isso passa muito por Kyle Lowry. Mas principalmente, o Fred Van Vliet. Que depois desse espetáculo, dessa última terça-feira, a gente tem que levantar a bola do cara mesmo. De novo, coloca aqui se você acha que o Fred Van Vliet tem capacidade para ser o maior da história do Raptors. Antes de continuar, peço para vocês se inscreverem no nosso Membros. Está saindo vídeo exclusivo lá para quem está no nosso clubinho, na nossa patotinha, na nossa panelinha do Membros. Então se inscreve aqui, tem um link aqui embaixo para você também. E lembrar do nosso grupo do Telegram. Que lá eu tenho colocado os palpites de cada dia, né? Um bom percentual de acerto, eu vou falar que eu estou, viu? Então se você quiser até ganhar uma graninha com aposta, entra lá no Telegram. Que todo dia eu coloco lá os meus palpites para vocês. E vamos aproveitar que eu estou de vermelho aqui hoje. Porque lógico, o Raptors também joga de vermelho em alguns uniformes. Não é tão vermelho assim. Mas tem outro time que joga de vermelho que está voando. É o time mais quente da temporada. E esse time quem é, quem é, quem é? Houston Rockets. É isso mesmo. Desde a saída de James Harden, os primeiros jogos eles sofreram um pouquinho. Mas agora a equipe se encontrou. Já são seis vitórias seguidas. A defesa melhorou muito. É claro que o Harden não é um dos melhores defensores. Mas além disso, acabou aquele problema de vestiário. Ah, quem que vai ficar, quem não vai. Harden fica, Harden não fica. Aquela dúvida que se tinha no time. Não tem mais. O time tem duas grandes estrelas. Uma estrela em ascensão e uma ex-estrela, vamos dizer assim. Nós temos aí o Oladipo e o John Wall, que estão jogando muito bem. O Oladipo chegou, parece que encaixou como uma luva nesse time. A estrela em ascensão é o Christian Wood, que está realmente fazendo uma temporada espetacular. E a make-ease estrela é o Demarcus Cairns, que tem jogado bem. Mas não é aquele Demarcus Cairns, do Sacramento Kings ou do Pelicans. A equipe do Houston já está em oitavo colocado, com essas seis vitórias seguidas. E é apenas um jogo e meio do quarto colocado. É uma coisa que eu venho falando desde o início da temporada. Tem um time com muita qualidade. Além desses quatro jogadores que eu falei, você tem o Eric Gordon, que sempre joga muito bem, vindo do banco, começando a titular. Você tem o PJ Tucker, que no ataque talvez não seja uma grande força, mas defensivamente ele vai muito bem, ele cobre todo mundo, ele faz trocas. Enfim, é um jogador que dá muita qualidade ali para o Houston na parte da defesa. E você tem um técnico novo, o Steven Silas, que todo mundo ali em Houston, pelas notícias que eu tenho, que eu pego dos comentaristas americanos, está todo mundo muito satisfeito com o trabalho que ele vai fazendo. E realmente está legal de ver o time do Houston jogar. Não é mais aquela coisa de ficar no isolation, um contra um, toda hora, para o Harden jogar ou para algum jogador ficar jogando aquela situação de um contra um. Não, agora é um jogo muito mais de equipe e está aproveitando muito bem. John Wolff e Vitor Oladipo têm uma capacidade muito grande de criação e isso está fazendo com que o Houston está encaixando. Então, assim, não vamos estranhar se daqui a um mês o Houston estiver entre os quatro primeiros da Conferência Oeste. Tem qualidade o time, tem muita qualidade. Já aproveita e já coloca aqui para mim nos comentários aonde você acha que esse time do Houston pode chegar. Você acha que eles podem realmente ir longe, surpreender? Uma boa discussão, mas... Está certo, pessoal? Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Eu, a Tia Gabi, o Bruno, a Carol, o canal Chuá. A gente tem postado sempre conteúdo muito legal, jogadas, uns memes engraçadinhos, né? Então tem muita coisa legal, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.